Canalha Todos me chamam canalha Pode xingar de canalha Esse apelido me agrada Eu já sei, eu já sei Eu sei que quando passeio na praia Vendendo minhas carícias Olhando meio de lado Os homens todos passam mal E assim, assim Eu vou levando Flertando só Para agradar Mas quando pedem Outras coisas Ai, então Eu sei que quando passeio na praia Vendendo minhas carícias Olhando meio de lado Os homens todos passam mal Lararala Lalaralará Lá Laralaralará Lá Lá Mas quando pedem Pedem outras coisas Ai, então Lhe chico, não Eu não quero beijar, não Nem lhes deixe tocar, não Nem o dedo sequer Ai, quer, quer Minhas caricias Sou canalha, sim Mas quer saber o que todos me dizem Que sou uma canalha muito, muito simpática Ah, eu vendo minhas caricias Ai, 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 ai Canalhas também é um Canalha, canalha Eu sonho na canalha muito simpática Todas lhes dizem que sou eu Ai, 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 ai